Fala galera do nosso canal, sejam muito bem vindos a mais uma dica pesada aqui para vocês e falando em dica pesada eu vou trazer um suplemento para quem quer ganhar peso, para quem quer colocar volume. Acabamos de lançar a nova linha Monster da Probiótica, esse aqui ficou pesado, o MES Monster da Probiótica, 5 dosadores é a dose indicada, eu utilizo como minha refeição da tarde, 5 doses, olha só o que temos aqui, 91 gramas de carbo, isso aqui equivale a quase 400 gramas de arroz e 30 gramas de proteína. Então para quem está buscando ganhar volume, não está conseguindo bater os macros, está com dificuldade de comer, isso aqui é um suplemento excelente. Ou como é o meu caso, o meu período da tarde é muito corrido, estou em várias gravações, não tenho tempo para parar ali e fazer uma marmita aí de, imagine, 400 gramas de arroz, 200 gramas de carne e vai um certo tempo. Então é um suplemento que encaixa muito bem na minha rotina aí, então para você que quer ganhar peso, está no site Probiótica, utiliza o cupom Pacho para ter aquele desconto e adquire esse monstro aqui que vai ajudar você a ficar monstrão. Galera, hoje o Matheus está aqui e a gente vai falar sobre séries roubadas. Quando que a gente vai utilizar séries roubadas? Geralmente na última, naquela série mais pesada, na última série de um determinado exercício. E existem alguns exercícios onde a série roubada fica mais interessante. É excedente, rosca direta é excedente, elevação lateral começou a não subir mais, arranca e controla negativa, elevação frontal arranca e controla negativa. Importante, a gente vai utilizar isso apenas lá em uma ou duas séries de um determinado exercício e depois de ter feito repetições boas, repetições com uma ótima técnica. Então você não vai usar desde a primeira repetição, senão realmente você está treinando com uma carga muito pesada. Então a gente vai dar o exemplo aqui para vocês, na rosca direta. O Matheus vai começar como se fosse a primeira exercício do treino dele, vai aquecer, vai progredir carga e a hora que tiver uma carga legal, a gente vai colocar uma série roubada para vocês. Então Matheus, 15 movimentos, tá? Costura, se magra bem, pode subir um pouquinho mais, aperte-se bíceps. Isso. Tirar 15. Vamos progredir carga até chegar numa carga legal. Como estamos falando de progressão de carga, uma técnica para trabalhar com cargas interessantes. A gente vai trabalhar com intervalos maiores, até encontrar uma carga boa. Que carga boa vai ser? Uma carga para o Matheus falhar entre 6 e 10 movimentos. Essa é a carga que a gente vai buscar. O cara é muito blogueiro, né, cara? Está vendo aqui, né? Para a galera vir no canal. Matheusinho, vamos lá. Pelo menos 12 movimentos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Boa. Fácil, né? Dá um intervalo. Colocar mais cinco a cada lado. Controla. Aperta bem. Domina. Um pouquinho mais alto. Quero que você aperte mais. Boa. Esmaga esse bíceps. Boa. Um momento perfeito. Vamos. Pelo menos duas na técnica. Bora. Beleza. Dá um arranque e finaliza o movimento. Mas dá um arranque. Arranque forte, Matheus. E controla. Três dessa. Controla negativo. Lá em cima. Controlou. Mais dois ainda. Controlou. Mais uma. Segura, segura. Aí. Beleza. Faltou um pouquinho mais de experiência de roubo pro Matheus. Joga mais no quadril e finaliza. Aí você... Aqui você tava jogando pouco. Aí você... Você jogou o quadril a... O padrão ilegal. Só que você deu pouco arranque. Tem que ser mais explosivo. Up. Aí controla. Que como você chegou só aqui, daí você não tava aproveitando o negativo. E pega ele. Mais explosivo. Faz só o arrobado. Mais explosivo, ó. Aí segura. Segura, 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 segura. Aí. Segura. Segura. Segura, 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 segura. Dois desse. Segura. Lá em cima. Vai, joga. Ih, cara. Mas é isso. Essa roubada vem explosiva pra finalizar o movimento. Tá? Se fosse tipo uma elevação lateral. Up. Controla. Frontal. Up. E controla. Você vai fazer a roubada pra você aproveitar da negativa. Quando você tá com um parceiro de treino, você não vai usar a roubada e ajuda, por exemplo. Vai ser ajuda. Então o cara vem, completa e você faz a negativa. A roubada vai substituir ali o cara que vai ajudar. Em alguns exercícios ela encaixa bem. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse conteúdo aí. Foi uma sequência de três vídeos voltados pra quem treina sozinho. Se você gostou desse tipo de vídeo, né, que vai ajudar você a ir um pouco mais além, né, pra chegar no seu resultado, comenta aí, deixa o seu like e me fala algum tipo de estratégia que você gostaria de ver que eu trago aqui no canal pra vocês. Valeu! E aí